Me diz aí, como é que você pronunciou o nome inteiro do jogador Song? Esse é o nome inteiro dele. Olha, eu já ouvi Rao Min Song, Hyou Min Song, Hyou Min Song. Daqui a pouco vão falar Hemil Song ou Edmil Song. De fato, a pronúncia não é lá muito intuitiva a partir da transcrição em letras romanas. Então, tá tudo certo, a gente entende, não tem problema nenhum. Mas a pronúncia em coreano fica Heng Min Son. Heng Min Son. Diferente, né? Mas, de novo, no coreano o sobrenome vem antes do nome. Então, o nome dele, na verdade, seria Son Heng Min Son Heng Min. E os coreanos falam mais naturalmente Son Heng Min Son Heng Min. Eu tô aí curiosa pra saber como é que a narradora vai falar o nome desses jogadores. Inclusive, eu adorei a narradora da Globo. Me fala aí nos comentários como é que você pronunciava o nome do jogador ou então, se você não sabia, como é que você pronunciaria só vendo a transcrição romanizada. Obrigada, até a próxima.